Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer dicas de peiteado com uma forma muito sustentável de você organizar suas coisas, vamos lá? Já tô pronta porque mês de junho sugere mês de festa junina pra quem gosta, pra quem vai, pra curtir e no vídeo de hoje, a pedido da Salon Line, eu vou criar mostrar pra vocês uma dica bem bacana de como a gente pode guardar todas aquelas coisas que a gente usa todo dia e não tá afim de procurar então, com aqueles potinhos de creme que a gente manda pro lixo eles são dicas super legais pra gente criar porta-trecos porta-preendedores de cabelo, porta-brinco, porta-tudo pra gente não ficar na mão na hora da saída então primeiramente vou modelar meu cabelo umidificar, eu gosto de umidificar com água também passar aquele meu olhinho da vida pra trazer um pouco mais de nutrição, de brilho pra dar um tchan, eu vou usar esse brilho gloss da linha Maria Natureza da Salon Line, que ele é um 10 em 1 e oferece um brilho gloss, isso é bem bom e ele é sem enxágue então só pra dar aquela vivacidade, aquela vitalidade que a gente gosta nos fios a gente vai aplicar um pouquinho deles e eu vou mostrar dois penteados que eu tenho usado com acessórios, na verdade, né e mostrando como a gente pode reutilizar esses potinhos o meu pote eu peguei, decorei ele botando umas florzinhas a tampa também tá valendo e olha tenho essa tiara que você pode colocar assim meio riponga, por que não? você pode colocar também essa tiara da maneira tradicional ou você pode fazer pra dar mais segurança a gente pode colocar uns gasei também no penteado super original usando uma faixa tá? o poá tá super em moda o poá super combina com festa junina e você pode aproveitar também e jogar um lencinho de poá na cor que você desejar uma faixinha de poá que ultra combina com festa junina olha que bacana essa pontinha a gente dobra tampinhos pra faixa não escapar escondidinho e joga o cabelo assim por cima pra tampar por último também você pode usar aproveitando esse pote ou qualquer um que de sua preferência colocar os seus brincos de preferência e aí gostaram pessoal? espero que sim beijos no coração fiquem com Deus e tchau tchau até o próximo vídeo e muito obrigada